vendendo opções, nesse vídeo eu vou te ensinar então a venda coberta de opções, como é que você faz para implementar lá na Clear Pro, né, direto da tela do meu computador. Eu vou te ensinar todos os passos para você se tornar um vendedor de opções e começar a coletar premium, né, que são basicamente os dividendos que você recolhe. Eu vou te ensinar passo a passo, vou te mostrar o que é a venda coberta, como é que você consegue começar com poucos recursos, nesse caso a gente vai fazer uma venda coberta no BOVA11, né, com R$100,00 mais ou menos. E eu vou te ensinar na prática como você faz venda coberta direto da tela do meu computador, lá na Clear Pro, então me acompanha aí. Fala, trader, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe Figueira, eu sou trader e investidor há mais de 7 anos, utilizo estratégias de opções para estar criando renda recorrente todo mês e também para estar ganhando de forma alavancada. Se você quer saber mais sobre opções, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Saiba primeiro que a venda coberta é uma estratégia considerada fácil, né, então se você está começando agora no mundo de opções, entenda que ela é uma estratégia iniciante. Você não precisa de muitos recursos, se você tem a ação em carteira, por isso que o nome é Venda Coberta, o seu risco é limitado, então não se preocupe, siga passo a passo para, caso você já tenha ações em carteira, ficar mais simples ainda de você estar implementando a venda coberta. Hoje em dia é mais fácil do que nunca você começar a fazer venda coberta lá na Clear, a partir de R$100 você já consegue estar escolhendo os strikes bons ali, você consegue fazer isso nos ETFs, no caso do BOVA11, né, em que você consegue criar essa renda todo mês remunerando a sua carteira. Então se você já tem o BOVA11 em carteira, você está perdendo a oportunidade, cara, de estar coletando esse dividendo sintético todo mês. Então me segue passo a passo nesse primeiro bloco aqui do vídeo, eu vou te mostrar o que é a venda coberta, como é que você ganha dinheiro, quais são os riscos, tudo que você tem que ficar atento, e no segundo bloco eu vou te ensinar na prática, lá na Clear, como é que você vai fazer para fazer a venda coberta, também conhecida como financiamento de opções. Então me acompanha aqui e vamos para o nosso primeiro passo então. Primeira coisa, antes de a gente falar o que é venda coberta, entenda o que é um call, né, se você está começando agora em opções com pouco dinheiro, entenda que call é um direito que você tem de comprar uma ação num alvo determinado. Vamos dizer assim, Petrobras, né, Petri4 está a R$35,00. E o call dela, o strike do call dela está em R$40,00. Então você quer que Petrobras suba acima de R$40,00 para você ganhar com o call da Petrobras. Isso se você tiver comprado. Você só tem o call comprado de Petrobras e você tem esse direito de comprar a R$40,00, beleza? Só que se você estiver vendendo o call, você está no outro lado, você não quer que o preço passe de R$40,00. Então o fato de você vender call significa que você quer que o papel continue apaziguado, um pouquinho quietinho. Então se você tem Petrobras em carteira, aí você cria essa curva que você está vendo aí. Aí você cria uma curva de venda coberta, que você insere o ativo, mais a venda da call. Isso gera um ganho conforme Petrobras for subindo até o nível do strike, você lança a sua opção, você vai remunerando a sua carteira. Então se você tem Petrobras em carteira, você poderia estar fazendo venda coberta e remunerando, ganhando prêmio, que se fala. Então o prêmio é o que você recebe para assumir esse risco de estar vendendo o call. O vendedor de opções sempre procura estar coletando esse prêmio para estar remunerando a sua carteira. Então a venda coberta vem nesse sentido, de remunerar uma carteira que já existe. Então esse que é o conceito da venda coberta, e é por isso que tem coberta no nome, que você tem a ação em carteira. Então é isso que é importante você se atentar. Agora imagine você só vender a call e não ter o ativo. Esse é o maior risco possível, que é a venda a descoberto da call. Essa é uma das operações mais perigosas que você pode fazer na bolsa. Então entenda que de um lado tem a venda coberta, que é super segura se você tem a ação. E se você não tem a ação, você só vai vender o call, é a estratégia mais perigosa. Então está uma muito próxima da outra, é importante você ter o ativo. Porque imagine que Petrobras estava a R$35,00 e ela decola lá para R$50,00. Só que você é obrigado a vender a R$35,00, beleza? Então se você for exercido e Petrobras estiver a R$50,00, R$60,00, porque o céu é limite nas ações, ela vai de zero até infinito. Você tem um risco enorme nas mãos se você não tiver o ativo. Mas se você tiver o ativo, você simplesmente vai perder o papel e você vai continuar. Você pode fazer rolagem, tem técnicas mais avançadas, mas o importante é você saber que você está remunerando a sua carteira. Então esse que é o conceito de venda coberta. Você tem que ter o ativo, tá? Você não pode simplesmente vender a call sem ter... Ah, Dê, lá na frente eu vejo. Qualquer coisa eu compro. Não, nunca faça venda coberta sem ter o ativo. Senão nem se chama venda coberta, na verdade. Então se você for exercido, o risco é você ter que vender pelo preço do strike. Então Petrobras a R$35,00, você vende uma call a R$40,00, por exemplo. Essa aí, comprado em Petrobras e vendido na call. É sempre uma coisa comprada ou outra vendida, para ficar equilibrado. É como se fosse uma trava, né? Então se Petrobras, por exemplo, estava a R$35,00 e você fez uma venda coberta a R$40,00, vendeu call a R$40,00. Então se Petrobras for para R$40,00, para R$45,00, para R$50,00, você é obrigado a entregar suas ações da Petrobras a R$35,00. Então essa alta entre R$35,00 e o valor que ela for para cima, você não ganha. Então esse é o lado ruim de você estar fazendo venda coberta. Você não consegue ganhar com uma alta expressiva das ações. É por isso que é importante você saber quando fazer a venda coberta. E aí que entra a análise gráfica, você entender o contexto da ação. Mas de qualquer forma, você vai estar embolsando prêmio em qualquer cenário. Então em qualquer cenário, você vai estar rentabilizando e todo mês você vai fazer novamente e sempre vai ter essa renda. Muito bom de fazer venda coberta quando o mercado está em queda, ou ela está lateral, ou a ação não está indo para uma direção só. Então você consegue sempre estar remunerando e ganhando esse prêmio. Para quem tem carteira de ações, é muito legal fazer venda coberta. Então agora eu vou te mostrar na prática como é que você faz venda coberta lá na Clear, direto aqui da tela do meu computador. Me acompanha aí. Então esse que é o site da Clear. É aqui que você consegue estar operando direto do seu navegador. Se você não sabe abrir conta, é super simples. Eu não vou nem entrar no mérito aqui. Eu estou imaginando que você já tem conta na Clear e que você só vai começar a operar opções de forma mais rápida. Então para você estar fazendo venda coberta na Clear, na prática, com pouco dinheiro, me acompanha aqui. Então você vem aqui no menu, você vai selecionar, não é Day 3 nem Day 3, estratégias de opções. É aqui que você vai clicar e você vai se deparar exatamente com essa tela aqui, que você já tem algumas sugestões de estratégias. A mais clássica de todas é você estar comprando call, comprando put, que aí você consegue ganhar de forma direcional, dá para montar estratégias também. Só que o nosso foco está aqui, no financiamento. Então a venda coberta de ações e que você ganha aí com as calls é também chamada de financiamento. Você vai clicar em financiamento, aí você vai procurar aqui pelo BOVA11, porque através do BOVA11 você consegue estar comprando de uma em uma. Então com pouco dinheiro e opções, você consegue fazer financiamento. Então você vai clicar aqui em BOVA11, nunca coloque um vencimento muito curto, já que você quer ganhar justamente o tempo a seu favor. Então coloque pelo menos aí 3 semanas de vencimento para você ter um tempo aí de respiro. Então nesse caso, como eu estou gravando agora 1º de abril, eu vou colocar então para dia 20 de maio. Então vai abrir essa tela da venda coberta de BOVA11. Está aqui o vencimento da opção. Se você não sabe, toda opção ela vence. E essa é que é a graça dela. Você consegue montar várias estratégias com base nos vencimentos, no strike. Só que a venda coberta aqui na Clear e na prática, você consegue basicamente lançar um pouco acima do dinheiro. Então vamos lá. A BOVA11 está sendo cotada R$117, mais ou menos. A gente vai então jogar uma call, vai vender uma call um pouquinho acima. Sempre um pouquinho fora do dinheiro, mas nem tanto. E aqui a gente consegue ver o quanto que a gente vai remunerar o nosso capital. Eu estou imaginando que você não tem BOVA11 em carteira. Então você vai ter que comprar BOVA11, igual está aqui, e você vai vender uma call do outro lado. Então é uma operação estruturada que você está montando. Então se BOVA11 está R$116, R$117, a gente tem que estar procurando algo como R$120, como R$122. Porque o nosso objetivo é mesmo que BOVA11 suba um pouquinho, a gente consegue ganhar, mesmo que ele retorne ali, chega ali em cima e retorne. Então a gente consegue ganhar dessa maneira. Então a gente vai procurar essa call aqui, por exemplo. Não é uma recomendação de compra nem de venda, é basicamente uma forma educacional de você aprender como é que faz venda coberta, na clear, na prática. Então vamos lançar aqui a R$120, né? O interessante aqui é que você consegue, igual você consegue ver aqui, ver de 1 em 1. Então você poderia fazer isso para 2 unidades, 3 unidades. Essa é que é a vantagem dos ETFs. Se fosse ações, a gente só conseguiria de 100 em 100. Só que no ETF BOVA11 você consegue de 1 em 1, uma grande vantagem, né? Então operar ações com pouco dinheiro é super possível. Então aqui ele já calcula o quanto que seria, né? Você gastaria R$116,80 para comprar o BOVA11 e ganharia R$2,08 por estar lançando essa opção. Então se você colocar aí na caneta vai dar coisa de 2% ao mês, né? Algo muito vantajoso, sendo que você está lançando um pouquinho acima do dinheiro somente. Então dessa forma a gente consegue estar financiando, né? Fazendo a venda coberta na Clear, sem esquenta de cabeça. Uma operação super tranquila. E que caso o BOVA11 supere esse strike de 120, a gente não vai ter problema. Então antes de eu comprar, eu vou te colocar aqui na minha tela, do meu gráfico, para você ver como é que seria essa simulação dessa operação. Então se BOVA11 superar aqui os 120, então aqui 120, a minha ideia é que estou fazendo essa operação para se BOVA11 vier e cair, eu embolso esse prêmio, que é no caso R$2,00, e eu consigo estar sempre refazendo essa operação todo mês. O prêmio então é R$2,00. E a minha ideia é que BOVA11 não supere os 120, mas também se superar, eu vou ter que entregar as ações, no caso o ETF BOVA11, e vou refazer a operação todo mês para pegar sempre essa taxa. Entenda que é inteligente estar fazendo venda coberta quando você vê que o ativo está numa alta muito grande, porque como tudo funciona assim no mercado financeiro, depois de uma alta vem uma queda. Então minha recomendação é sempre que você está analisando um pouco o gráfico para você saber o que está pegando, se é o momento para você fazer uma venda coberta, se é o momento para você montar um straddle, então analisando o gráfico você tem um viés, você consegue saber, por exemplo, R$120,00, como é que ficaria o lançamento da sua call. Então, beleza, vamos agora aqui fazer na prática um financiamento de BOVA11 com apenas R$114,74, eu vou clicar em financiar, então a gente vai ter comprado o BOVA11, é o ativo, não tem vencimento, e vai ter vendido um call, ou seja, vai estar ganhando R$2,00 por BOVA11, que você tenha, para vencimento 20 de maio. Então, se em 20 de maio a BOVA11 estiver abaixo desse R$120,00 aqui, que é o Strike, você embolsa o lucro e você pode refazer a operação, porque as opções elas vencem. Então vamos clicar aqui em financiar, então feito esse planejamento você clica em financiar, e você já dá início aí a sua primeira venda coberta no BOVA11. Clicando aqui em gráfico, no Clear Pro, você consegue ver o seu lucro e o seu prejuízo conforme a BOVA11 for subindo ou caindo. Se ela vier caindo, você vê que a sua operação vem perdendo ao longo do tempo, então é importante você fazer venda coberta, no ativo que você não esteja preocupado, se vai subir ou cair, que seja a composição da sua carteira. E para não deixar você na mão aqui na Clear, já que eu não me lembro da minha assinatura eletrônica aqui da Clear, eu vou estar simulando a mesma operação aqui na Profit Pro. A mesma operação é BOVA11, é um call aqui embaixo de 120, o Strike, e eu vou estar enviando essa mesma ordem e jogando ela para o mercado. Então pronto, agora estou estruturado aqui, eu estou com uma posição aqui de BOVA11, de 116 a 90, e um call vendido, ou seja, eu embolsei esse lucro com o valor de Strike de 120. Então, essa é uma operação estruturada, recomendada para você que está iniciando seus estudos, para você conseguir realmente destrinchar como trader de opções, você já está entendendo como faz para você estar mexendo aqui na Clear também, para você estar fazendo N operações. Eu no meu começo de operador de opções, eu utilizava a Clear, mas depois de um tempo eu precisei de uma plataforma melhor, e fui migrando para o Profit Pro, mas você consegue fazer tudo aqui, desde que você decore suas senhas, e você consegue estar operando opções com pouco dinheiro, então você aprendeu a fazer venda coberta, você vai ficar acompanhando a sua posição conforme ela for subindo, caindo, fica tudo de olho aqui na Clear, com R$100 você já consegue começar a criar uma renda passiva aí, com diversas outras ações, você não precisa fazer só em BOVA11, se você tem, por exemplo, ações de Itaú, ações da Engie, todas as ações você consegue estar fazendo aí, tranquilamente, venda coberta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, para mais vídeos sobre opções, se inscreve no canal, e mete um like nesse vídeo, se você gostou aí, e aprendeu a fazer venda coberta na prática. Te vejo no próximo vídeo, valeu!